Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no Portal da Luz. Por que Espiritismo? Todas as religiões são parcelas da verdade. Todas as religiões caminham para Deus, são bênçãos e luzes da humanidade para a humanidade. Então, indagá-se-á. Por que o Espiritismo? Tentemos esclarecer, porém, que as religiões tradicionais, embora veneráveis, jazem comprometidas com preconceitos e dogmas, que até certo ponto lhe são necessários à função e à estrutura. No âmbito delas, a criatura se satisfaz, até que a indagação lhe exija voos para o além das constrições impostas pela autoridade humana, ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças úteis, mas superficiais, no qual se acomoda a estreiteza de vistas. Desde o século XIX, a ciência experimental e a filosofia especulativa partiram para novos empreendimentos, multiplicando descobertas e invenções que mudaram completamente a face externa dos povos. Entretanto, por outro lado, o sofrimento e a morte continuam os mesmos. Impõe-se demonstrar ao homem que todos os avanços de que dispõe para senhorear a natureza exterior não o exoneram do autoconhecimento. Para conhecernos, porém, com devido proveito, necessitamos de religião que nos integre na responsabilidade de viver e de agir, porquanto, sem religião, o homem não passa da condição de animal aperfeiçoado, impelido a cair no mesmo nível dos animais inferiores. A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo divino mestre, consagrado a explicar-lhes em momento oportuno as verdades eternas, e pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina, sabemos positivamente que não há morte e que a justiça da vida funciona acima de tudo, na consciência de cada um. Deus é amor. A vida é imperecível. O Espírito é imortal. A Terra é um dos múltiplos lares da imensidade cósmica. A humanidade é uma só família. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal, a vitória ou a derrota, que nos assinalem os dias. Temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria e do amor, vigente em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. De posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quanto quiser. No portal de luz da nova revelação, estamos defrontados pela presença renovadora do Cristo de Deus. Sigamos adiante com Ele e segundo a promessa dEle próprio, o amor, guiar-nos-á para a luz e a verdade, nos fará livres. Emmanuel E segundo a promessa dEle 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 Obrigado.